Este engavetamento aconteceu agora há pouco, próximo das 11 horas, na rua Aimoré, próxima Câmara de Vereadores, em Pato Branco. Informações dão conta que o Peugeot 308 saía da garagem de um edifício quando recebeu o impacto de um Prisma, que por sua vez, a batida do Quid, e por fim, um Fox. No Peugeot e o Prisma, danos mais consideráveis. Felizmente, nenhuma pessoa saiu ferida.